Música Chegamos agora aqui na The Dress, na Luciana de Abreu, para conferir lindos vestidos de festa. O que tem para nos mostrar hoje então? Bom, pessoal, hoje eu separei uma coleção aqui de vestidos em tom de rosa, do nude rosinha claro e o rosa pink. Essas cores, esses tons agradam a todas as mulheres. Então vou mostrar alguns. Separei um bem bonito, que apesar dele ter um bordado e ele ser de renda, ele vai super bem ainda para um casamento dia, porque ele tem um bordado discreto. Olha o detalhe das costas. Ai que lindo, olha só. É uma cena, é uma cena. Com a renda, com a renda transparente. Então, super bonito esse vestido. Está super em altos casamentos agora de dia, né? Bom, um outro, que é um modelinho bem básico, que é um tomara que caia. Tomara que caia é um vestido super tradicional, que nunca sai de moda, e está bem dentro da tonalidade que eu estou aos pastéis, que agora as noivas estão pedindo muito para casamento. E esse é um vestido que ele vai super bem para um casamento dia também, para casamento em vinícola, porque como ele não tem bordado, ele não tem brilho, ele é um vestido de corte reto. Ai, vou mostrar agora um com brilho, né? Para, claro, para um casamento noite, um vestido bem mais glamouroso. Todo bordado. Todo bordado. Ele tem transparência. Ele tem a saia um pouco mais ampla, mas essa saia é uma saia que alonga, porque ela não tem prega. Então, é uma saia que alonga. Vou mostrar um que é o meu xodó. Esse daqui, ele foi um vestido que ele foi super fotografado, ele foi fotografado pela marca. Como estamos usando vestidos estampados agora, né? E bastante com a barra também, essa é uma estampa exclusiva da Flashdorf. E esse vestido foi um vestido que foi carro-chefe deles quando eles fizeram a gravação da coleção na Espanha. Ai, que maravilhoso. Ele é um vestido com efeito, bem moderno. E esse tom aqui de rosa é maravilhoso. Maravilhoso. Mais antigo. Rosa antigo que tu fala? É um rosa antigo. E ele também tem uma renda diferente, né? Essa renda é bem diferente, ela imita um crochê, né? E agora, um rosa pink, com bem degotado. Você já tinha que ser lindo. E ele é um vestido que ele valoriza, ele alonga a mulher. Ele tem essa prega na lateral, que ela é boa pra alongar também. E ele tem esse detalhe de bordado. E o decote profundo também, estamos usando bastante agora, né? Principalmente os adolescentes que estão adorando. E esse é um vestido também que vem bem tendência. Ele também é um vestido sem bordado, sem brilho. E olha que legal as costas dele. Esse detalhe de tiras e trança é também a tendência agora pro verão. E ele vem bem forte, ele vai pra todo esse tipo de casamento que é mais final de tarde, casamento da manhã também. E o rosa fica bem pra todo mundo esse tom, né? Olha esse vestido que lindo. Esse vestido é um sereia, ele é super modelado no corpo. Ele tem esse detalhe ainda, mas ele tem um leve brilho. Tem o detalhe nas costas. Dá pra qualquer evento, né? É, pra qualquer evento. E ele é um rosa clarinho ou um pêssego, né? Dependendo. Vou mostrar esse daqui, que é um vestido bem sensual. Um vestido mais ousado. Nessa combinação também, assim, de texturas. Desse detalhe nadador das costas. Bem interessante, né? Normalmente a transparência é no meio. É. E esse fez o oposto. E também ele é todo bordado. Bordado com cristal. E ele trabalha com a renda também. Ele tem uma fenda. Ele tem uma fenda. Ele tem uma fenda. Então ele vem com todas as propostas agora aqui. Do verão fenda, né? O detalhe das transparências com bordado. Bom, vou mostrar um tamanho grande também. Vou mostrar um tamanho grande. É que ele trabalha com todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Aqui na Dedresa a gente tem desde o número 1 pra criança até o manequim 50. Ah, nós temos que gravar de novo com criança. Temos, né? Com as meninas. Esse daqui é uma numeração 46. E ele tem o detalhe da manguinha também que é transparente. Então é bom pra dar uma disfarçada, tapar o bracinho. Esse vestido ele tem esse detalhe aqui que ao ser cortado ele alonga também. Não marca a barriga. E ele num rosa escuro que é um rosa elegante. Fica super bonito pra uma mãe de noivo. Ou mesmo pra uma convidada, né? Vai ter alguma coisa por hoje? Eu acho que por hoje é isso. Então tá, quero reforçar o endereço aqui que é na Luciana de Abreu. De Abreu 179, Esquina com a Barão do Santo Ângelo. A gente tem estacionamento tanto na Luciana como na Barão. E a gente tem todos os vestidos lá no site. Então se alguém quiser conhecer um pouco mais é vedreaspoa.com.br. Tá, tá bom. Obrigada.